Na região do Vale do Aço, o motociclista Marcelo Rodrigues Miranda, encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Patinga, na manhã de hoje, não resistiu aos ferimentos depois de dar entrada na unidade. Ele pilotava a moto atingida por uma picape, próximo ao bairro das Águas, em Santana do Paraíso, e o Sávio está de volta. Isso mesmo, Saulo. Esse acidente ocorreu na manhã de hoje, na BR-381, em Santana do Paraíso. O motociclista de 36 anos seguia no sentido Ipatinga quando foi atingido por essa caminhonete. O veículo teria invadido a contramão e batido de frente contra a moto. O Marcelo chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha. Ele havia sofrido várias lesões pelo corpo. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista da caminhonete foi ouvido pela polícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Eu volto com você, Saulo.